E aí, sejam bem-vindos a 5 Noitadas no Hotel do Shrek, de novo. E sim, esse daqui é o 2. Eu já gravei o 1 desse daqui, não lembro quando. Eu sei que foi num sábado à noite que eu lancei esse vídeo. Mas enfim, bora dar uma olhada na continuação. O que tem pra continuar nisso? O Hotel do Shrek? Mesma coisa aqui. Vamos lá. Tava de boa pela internet e me apareceu isso na minha cara. Você é só mais um vagabundo sem teto. Você precisa ficar 5 noites no hotel. É isso aí. Tá bom, vamos lá. Vamos ficar no hotel. E vai ser do Shrek. Lá está ele. Por enquanto a mesma coisa. Noite 1. Aqui tem o banheiro, lembrem. Não abre. É o local de alimentação. Opa, pera. Isso aqui é novo. Isso aqui não existia, não. Aqui era um depósito, não era? Alguma coisa assim. Um local pra colocar esfregão, alguma coisa assim. E aí, Shrek? Oh, olá. Bem-vindo ao Shrek's Hotel. Como posso te ajudar? Não tinha dublagem, não, né? Bem-vindo ao meu hotel. Como posso ajudá-lo? O Hotel do Shrek. Oi, posso ter um quarto por 5 noites, por favor? 5 noites, por favor. Tem como passar 5 noitadas por aqui, por favor? Claro, temos quartos vazios no segundo andar. Não precisa pagar nada, não? Só paga quando sai? Não sei. O ventilador aqui. Se eu pular, eu pico a cabeça aqui. Tem outros finais? Se eu quiser ir embora, não posso. Eu disse que temos um ente-ro no segundo andar. Ih, ficou bravo. Calma. Tá, vamos lá, por aqui. É o quê? Isso foi a porta? É o quê? Não é possível. O cara fez esse efeito sonoro com a boca, só. Pô, tem tanto efeito sonoro no YouTube, se você pesquisar efeito sonoro de portas legais, mas não. O cara fez com a boca o efeito sonoro aqui da porta. Ah, o burro. Isso aqui eu lembro. Tá, mesma coisa, o hotel. Parece. Muda pouca coisa. Tá, vamos subir. Segura o andar. Falou. Tudo igual, por enquanto. Oh, você é novo. Fala comigo, fala... Ei, você tá bem? Que saco aí. Ei, você tá bem? Oi, eu trabalho por aqui. Só limpo uma sala de misturado. Oi, eu trabalho por aqui. Eu estou apenas limpando um quarto. Ih? Ih? Eu posso entrar aí? Ah, não posso. É o corpo, por certeza. É o corpo de um cliente. Tá, eu sei que tinha um segredo. Por aqui? Bom, no primeiro tinha um segredo no quadro, não era? Era um quadro que ficava bem... Esse quadro. É... Nossa, velho, que coisa feia. Parece um pênis verde. Ah, trancado. Ih? Ah, eu preciso dar uma cagada antes de dormir. Vamos lá, então. Vamos descer. Aqui, trancado. Bom, o burro... Ele tá aqui, ó. Tá empalhado. Coitado. E o dragão? Tem alguma referência do dragão também? Cadê o dragão? Oxe. Falar com ele? Existe. Onde está o banheiro? Como assim? Onde está o banheiro, cara? O banheiro está lá. Não vai mijar nas paredes. Tá certo. Na parede não, mas... Eu mijo aqui na borda. Nossa, tá precisando de investimento por aqui, hein? Mas ok. Ele vai cagar ou vai mijar? É ok. Mesmo efeito sonoro do primeiro. Vamos lá. Jump scare. Ih? Só isso? Shrek? Não? Nada? Sem susto, pelo menos? Por enquanto, sem sustos. Vamos lá, então. Tudo de boa. Biscoitinho, nada. E vamos dormir com a porta aberta mesmo. Noite 2. Olha aí. Não tem nada pra falar. Na noite, você pegou um grande descoço no meu toalete. Me levou muito tempo para o limpar. Agora você tem que ajudar a limpar o toalete. Oxe. Como assim? Eu não fiz nada. Eu lembro que no primeiro teve tipo um assassinato. Ué? Eu disse que vá e se limpar. A limpar o toalete. Bom, eu tô tentando. Não tá abrindo. Vou falar com ele aqui. O biscoito. Exploração no trabalho. Confirmado. Shrek abusador. Abusando de biscoitinhos. Ih? Ah, limpa aí. Tá. E a Jump scare a certeza. Vamos lá. Limpa aqui. Ah, tem mais aqui. Ih? Acabou? Ah, tá. Deixa o negócio ali no chão. E aí? Tá. Posso ir? Ih? Tá, né? Ih? Vamos lá. Ih? Oh! Ih? Oh, calvão! Quem era aquela aberração? Calvão e magrelo. Ih? Ih? Não quero dormir. Talvez eu possa dar uma olhada nas pinturas. Só tem uma pintura. Oh, não! O que eu fiz? Oh, não! O que eu fiz? Eu deveria fazer algo. Tá, eu tenho que escolher. Sair daqui ou esconder a pintura? Bora esconder. É o quê? Ok, tem tempo pra fazer isso. Deixa eu pensar onde é que eu escondo. Vamos lá. Vou tentar esconder aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não! Aqui não... Não, não, não. Não tem. Era pra ser no meu quarto. Tá, é no lugar... Ah, não, não. Já sei. Pode ser ali no armário. Vamos lá. Se não for ali dentro, eu já não sei. Vai lá, vai, 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 vai. Não é aqui? Como que não é aqui? Ah, mano, vai... Não é possível que é a coisa mais óbvia. É. Talvez faça sentido ser a coisa mais óbvia. Que é levar pro meu quarto. Só que assim, apesar de ser óbvio, é complicado. Porque se alguém ver o quadro lá dentro do meu quarto, já vai saber que foi eu que fiz a merda. Se o quadro estiver lá dentro do armário, pode se espetar de outra pessoa. Hã? Não, é mesmo? Vamos lá, então. Será que é isso mesmo? Oh, isso foi por pouco. Quem poderia ser? Olá, como posso ajudar? Xerec. Tô apenas verificando aqui. Eu escutei uns barulhos. Eu não ouvi nada, não. Tenho certeza. Sim, tá tudo de boa. Ok, boa noite, então. E ele não percebeu o quadro? Não se importa muito com o quadro. Fofoca? O que que tá fofocando aí, biscoito? Falando de mim, é? Hey now. Oh, o que que tá fofocando de mim? Ou talvez é paranoia minha, é sobre mim. Não é porque não querem vazar a conversa. Uh, o calvo! O que é esse maluco? Ele existe no universo do Shrek? Eu não lembro. Bom, ele eu não sei, mas esse daqui... Esse daqui é brabo. Ei. Tá, o que que eu vou pedir? Vou pedir uma banana. Vamos sentar e comer a minha banana. Comer aqui, ó. Na mesa. Aqui, ó. Comer com o brother. Com o calvão. Ei, como é que vai? E aí, como é que vai? Legal. O efeito sonoro. E aí? Não fala nada? Não tem física. Veio trabalhar na cantina e já ficou com o shape de merendeira. Gato de botas aposentado. Tá gordão. Vamos lá. E... Ah, vamos lá. Só dormir? Oh. Tá. Noite quadro. Tranquilo essa. Quase chegando na quinta noite. Essas caixas... Não tinha visto antes. Ninguém por aqui? Ih. Plim, plim. Ninguém? Tá bom. Bom, se eu tivesse escolhido a outra opção, será que muda o final do jogo? Eu lembro que o primeiro tinha mais de um final, né? Então, talvez, esse aqui também... Ah! Um efeito sonoro. O povo tava distraído, cara. Tava pensando aqui, nas teorias do jogo. Agora, você deve pagar isso por trabalhar em um shift de noite para mim. Vá lá e traga as caixas. E aí, coloque-as na sua casa. Ops. Como sabe que fui eu, hein? Hein? Vamos descer e pegar as três caixas. Dá pra pegar as três de uma vez? Não. Uma por uma, então. Vai lá. Ele vai sumir, né? Sumiu, Shrek? Tem que sumir. Ele só me deu espaço. E aí. Aqui. Oh. E aí. Como é que vai? Olá. Eu estou bem. Você precisa de ajuda? Olá. Seria muito bom se você pudesse trazer uma caixa dessa comigo. Ele pegou. Rápido, rápido. Quero acompanhar ele. Vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele sumiu já. É rápido. Bom garoto, agora você pode dormir. Tá bom. Oxi. Simplesmente virou a cabeça. Meia noite. Zero. Ih. Muito escuro. Muito escuro. Tô sonhando, né? Noite 5. Tá. Noite 5. Foi de boa. Tô tranquilo. O que é isso aqui? Bebendo de Shrek. Ah, eu me sinto mais forte. O energético. Tá. Vamos nessa. Por aqui. Tá. Simplesmente o jogo enlouqueceu de vez. Tenho super força agora. Mas tá. É a última noite. Eu me sinto muito fraco de novo. Nossa, o efeito passa rápido, hein? Ó o carinho. Ah, meu Deus. Você está vivo. Graças a Deus. Eu pensei que você já estivesse morto. Tá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa pra fazer você se libertar. Já sei. Voltar aqui e dar super força pra ele. Se bem que eu acho que ele é capaz de passar aqui, ó. Nesse espacozinho aqui. Na lata de dias para não beber mais de uma vez na vida. Eu posso acabar tendo uma overdose. Tá, duas opções. Bora beber. Tá. Eu vou beber e libertar ele. Eu tinha a opção de beber ou de pegar e não usar. Ah. Eu morri de overdose? Pega aqui, cara. Toma isso. Vai ficar monstrão. Pega esse energético bolado aqui. Ok. Oh, não. Shrek. Abriu do nada a passagem. Ali não. Ali não é de batalha? Não tem saída. Esse lugar não faz sentido. A cara do Shrek. Cadê o biscoito, cara? Oh. Por que eu não fiquei assim também? Ele virou um giga-shed? Ok. Ih, Shrek. Vai ter que fazer o Urro agora. Faz o Urro. Ou faz o L. Serve também. Ih. Simplesmente segurou o biscoito. Ah, shiit. Ok. Obrigado por jogar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. E se inscreve aí se você quiser para acompanhar mais vídeos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Falou, até mais. Até mais.